E aí, jovens, como é que tá? Aqui é o Cílio do canal CJ Porto Tech e UJI. Bom, jovens, hoje nós vamos dar uma olhada numa petição online, tá? Que tá rolando aí, pra ver se chega na Xiaomi, pra ver se eles criam vergonha na cara e consertam a Poco Launcher. Deixa eu explicar pra vocês, o Blendado fez um vídeo hoje maravilhoso, recomendo vocês lá no canal do Blendado assistir o vídeo dele. Onde ele mostrou, cara, inúmeros recursos que a Mi Launcher tem e a Poco Launcher não. Eu vou perguntar pra vocês uma coisa bem simples e eu quero que respondam com muita honestidade. Este aqui é o Poco F3, tá? Poco F3, o Snapdragon 870, certo? Máquina, Poco F3, tá? Este aqui é o Mi 10T Lite, certo? Por que a Launcher desse aqui tem que ter menos recursos que esse? E invertendo a situação, por que a Launcher desse tem que ter mais recursos do que a desse aqui? Só por que esse aqui é pouco, jovens, e aí o que que acontece? Alguns usuários criaram essa petição online, ela já tá rodando, já tem um tempo. Eu tive a oportunidade de ver ela hoje, tá? Nós vamos dar uma olhada nela aqui. Jovens, é... Deixa eu abrir minha câmera aqui. Jovens, esta aqui é a petição, tá? Salvar hashtag save Poco, tá? Consertando a Poco Launcher juntos, certo? E aqui, já se passaram dois anos e o lançador Poco não muda nada. Jovens, ó... A Poco Launcher, quem tem a Mi Launcher, sabe o tanto que a Mi Launcher é melhor que a Poco. Todos os recursos novos vêm na Mi Launcher, tá? Isso é ridículo. Isso é ridículo, tá? Aqui, ó... O lançador Poco não recebeu novas animações, tem pouca estabilidade, não há novas animações de abertura e fechamento, sem novos recursos, como menu horizontal e aplicativos recentes, etc. Ao assinar essa petição, você estará juntando a luta contra Poco. Poco, lutando para trazer um lançador e experiência de usuário funcional, menos bugs e suave para o dispositivo Poco. Jovens, deixa eu falar com vocês uma coisa. O lançador do sistema, nós já vamos inscrever, nós já vamos fazer aqui a... Nós já vamos fazer aqui a assinatura, tá? Jovens, para vocês entenderem a questão, certo? É muito, é muito... Como é que eu vou explicar? É muito absurdo isso aqui, certo? É muito absurdo isso aqui, porque... Há pouco já passou da hora de melhorar o lançador deles. A Launcher, eu fiz um vídeo aqui dedicado só para falar para as pessoas o que uma Launcher faz no seu sistema. Então, a Launcher, ela é responsável por gerenciar abertura e fechamento de apps no seu sistema. Isso aí, cara, é um mínimo para que você tenha um lançador decente. Outra coisa também que a Chave devia fazer é dar oportunidade... Jovens, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu vou falar um negócio aqui e queria muito que vocês entendessem o lado, tá? Vai ter gente que vai xingar, vai ter gente que vai zoar, mas reparem que a Xiaomi está criando um lançador, ou seja, uma Launcher específica para celular de slow run. Já tem um tempo que isso tem acontecido, tá? A Poco Launcher, ela é boa para celular de slow run. Para celular fraco, ela é boa, certo? Mas para celular de topo de linha, parece que ela capa o desempenho... Parece não, ela capa o desempenho do aparelho. Isso, cara, é extremamente preocupante. Então, vamos lá na petição, vamos ver isso aqui. Aqui, você vai colocar seu nome, eu vou colocar meu nome aqui, um e-mail, tá? E... Sim, me conte se essa petição tomara uma vitória para me ajudar em outras petições relevantes. Então, vou marcar essa opção aqui. Assinar esse abaixo assinado. É clicar aqui e pronto. Assinei, tá? Simples assim, ó. Assinei, muita gente já assinou aqui. Assinei, tá vendo? Próximo passo. Eu contribuí com 20 contos. É, eu bem que poderia, cara. É, mas eu não estou podendo ultimamente. Então, eu prefiro compartilhar. Vou compartilhar aqui, tá? Essa petição. Eu vou compartilhar ela lá no meu Facebook. Eu vou copiar o link dela aqui. Tá? Eu vou compartilhar ela no meu Facebook aqui. Jovens, compartilhando essa petição, você já ajuda bastante a galera, tá? É, você já... Vou colocar no meu Stories também. Vou compartilhar ela aqui. Compartilhando essa petição, você já ajuda bastante, certo? Então, eu vou lá no meu grupo do Telegram e vou compartilhar essa petição, certo? Bom, galera. Então, é isso aí. Espero que vocês... Eu vou deixar o link dessa petição na descrição, tá? E espero que vocês façam o mesmo. O mesmo que eu fiz aqui, porque ele já passou. Vamos ver se isso aqui chega... Se essa petição chega... Na... Na Xiaomi, tá? Pra ver se eles dão um jeito de modificar essa Poco Launcher. Porque pra galera que compra smartphones, tá complicado. Pra galera que compra smartphone, tá realmente complicado, certo? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.